Gente, tem um tempinho que eu fiz esse Bey aqui, mas eu vou apresentar pra vocês agora Só não apresentei ele no canal, né? Conheçam vocês o Golem, ele é um Bey de borracha Que eu fiz há um tempinho, mas eu esqueci de apresentar no canal, né? Ele é um Bey de borracha, né? Em homenagem ao Golem do Minecraft E hoje ele vai enfrentar a Montanha Metálica Mas antes disso, deixe seu like, se inscreva no canal e se inscreva no canal Primeira batalha, 3, 2, 1, let it rip Montanha Metálica agora o Golem Começou aí a batalha E o Golem já tá caindo 1x0 pro Montanha Metálica Ok, segunda batalha 3, 2, 1, let it rip Peraí, ficou preso no lançador 3, 2, 1, let it rip Agora foi Isso, ele saiu da arena Agora não tem como errar 3, 2, 1, let it rip Agora foi Tá indo de boa Agora o Golem Nos quais que mandam pra fora o Montanha Metálica Não, senhora É Já era pro Golem E assim Montanha Metálica acaba vencendo Então, gente, esse foi o meu vídeo Se vocês gostaram Deixe seu like Se inscreva no canal Pra botar no próximo canal Então é isso Tchau, fui Tchau, tchau